Professora, nós estamos encerrando o nosso programa, eu queria um pouco aproveitar, eu queria arrancar da senhora uma mensagem para os jovens economistas, as pessoas que estão estudando economia, que estão nas faculdades nesse momento, e que assistem a senhora, muita gente, a senhora inclusive arrasta multidões de estudantes, aonde a senhora vai. Que mensagem a senhora daria para esses jovens? A primeira mensagem é que economia é uma ciência social, e o seu nome originário tem que ser restabelecido, é a economia política. Era assim que se chamava no tempo do Adam Smith, do Ricardo, etc. Então tem que voltar a essa ideia. Tem que aprender história, se não aprender história, não é capaz de juntar. Estatística, etc. Agora, realmente o modelo matemático pode esquecer que não serve para nada. E isto, tanto eu quanto o Mara Rick Simonson, sou matemática de origem, e o Mara Rick Simonson é engenheiro matemático, a gente sempre achou que o modelo matemático é uma piada. O próprio Fed, o vice-presidente, me disse, uma vez que eles têm 400 modelos matemáticos, nunca acertam nada. Acerta aquele que tem talento para fazer política humanitária, que os modelos não resolvem. E a gente também viu a quebra do fundo daqueles dois matemáticos que achavam que acertavam, e o fundo deles foi o primeiro a falir no começo deste século. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que não é apenas economia política. Não vale a pena ser economista se você não achar que tem que dar alguma contribuição na tua profissão, com a tua dignidade, com o teu esforço, com o teu talento, para o desenvolvimento desse país. E se você não se preocupar com o povo brasileiro, realmente, meu bem, melhor então... Vai ser engenheiro de obra. Não aborrece, está claro. Vai ser engenheiro. Porque para que vai ser economista? Se o economista trata de problemas sociais e políticos. A economia é um instrumento para melhorar socialmente e politicamente uma nação, para integrá-la, para torná-la, finalmente, o sonho do furtado. Que, graças a Deus, agora está avançando. Então, vocês têm que ter claro que o nosso sonho é, evidentemente, ser um país mais homogêneo, mais justo, mais igualitário. Se o sonho de vocês não é esse, então, meu filho, eu acho que deve mudar de profissão. Porque até para mercado de capitais não vale a pena ser economista. Pode ser qualquer coisa. Talvez matemático sirva, estatístico, engenheiro, qualquer coisa. Até médico pode especular. O mercado de capitais é uma coisa que não tem nada a ver com a ciência econômica. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br.tv. Você também poderá fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos, a aula que nos foram prestados pela professora Maria da Conceição Tavares, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerica. Você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.